Moradores do bairro Aeroporto, com casas próximas às repúblicas de estudantes, relataram a reportagem da TV Barretos que não suportam mais o problema de perturbação de sossego causado por festas e som em volume máximo praticamente todos os dias, em especial nos finais de semana, em várias dessas repúblicas. Neste final de semana, uma moradora registrou queixa na polícia depois que foi perturbada pelo alto volume em uma festa e quando foi falar com o participante da festa, esse lhe destratou e depois arremessaram em sua casa um saco de lixo com garrafas de bebidas alcoólicas. Os vizinhos registraram em vídeo a algazarra feita até altas horas nas repúblicas. Em uma das imagens, um jovem insiste em falar com a moradora que passeava com seu cachorro logo pela manhã. Revoltada, a moradora fez um desabafo sobre o caso, destacando os problemas vividos por ela e sua família. Aqui é um problema que a gente já tem há um bom tempo, a maioria dos moradores. A gente já recorreu várias vezes, é feito vários boletins de ocorrência. Só nessa semana eu efetuei acho que dois boletins, aliás, no mês foram efetuados dois boletins de ocorrência. Mas o que me levou a tomar uma atitude mais drástica foi o ocorrido agora sábado, por volta das seis horas da manhã. A gente acho que não pode nem chamar de estudantes pessoas assim, né? São verdadeiros vândalos. A gente procura as autoridades, ninguém quer se responsabilizar, é como se fosse uma batata quente, cada um quer jogar para a mão do outro. Só que agora, infelizmente, aconteceu um fato que, assim, onde eu tiver que ir agora eu vou. Porque envolveu a minha filha, esses cacos de vidro ainda estão esparramados aqui na minha garagem. Se ela tiver algum cortinho, eu não sei qual vai ser a minha atitude, porque agora eu estou falando é como mãe, eu não estou falando nem como cidadã barretense, porque como cidadã barretense os meus direitos não estão sendo respeitados. Então eu vou entrar por ela. Na condição de mãe, eu vou acionar a promotoria. E agora eu vou exigir de quem quer que sejam os direitos dela. Moradora no bairro há 60 anos, a senhora Darcy, que hoje tem 82, também diz que sofre muito com a situação e relatou o que ocorreu quando precisou recorrer às autoridades. Olha, me prejudica, porque se eu, eu tomo remédio para dormir. E eu acordei 15 para as 3, eu ouvi o som. Eu vesti um paletó por cima da camisola, fui até na esquina de cima, voltei até na de baixo e eu passei em frente à casa do som. Falei, espera um pouquinho. Fui lá, liguei para a viatura 190. Aí o rapaz foi e falou, vou mandar a viatura aí. E aí, Marretos, né? Falei, é assim, senhor. Aí ele falou assim, não, mas não é assim. A senhora vai ter que me dar o número do seu documento. Falei, para quê? Ele falou, dona Darcy, é para o bem nosso, porque não fui eu que atendi a senhora. E problema, se a senhora não me der o seu documento, ou eu ou a senhora está passando trote. Mas pelo meu RG, ele perguntou o meu nome, perguntou o nome da minha mãe, me perguntou a data de nascimento. Ele viu que eu tenho quase 82 anos. Quase eu vou fazer. Dia 12 de julho. Aí ele falou, a idade da senhora já é avançada. A senhora tem que descansar. Não tem? Falei, tem, porque agora eu não vou dormir mais. E acabaram não vindo. Acabou não vindo e ficou por isso mesmo. Ex-presidente do bairro e morador há quase 30 anos, o senhor Donizete Ribeiro também desabafa e cobra o cumprimento da lei 2.109, de 23 de julho de 1987, a chamada Lei do Silêncio. Olha, o seguinte, a gente foi obrigado a fundar essa associação já por um transtorno assim iniciado. Houve aí uma grande turbulência de estudantes chegavam de fora, achavam que o Barretos era uma festa constante, era de segunda a segunda, todo dia tinha festa. E as pessoas aqui, o que se tem que a gente bate em cima e vive procurando um direito, porque aqui não mora só estudante, são poucas as repúblicas. Então, em relação aos moradores, e que não se respeitam, o estudante não chega aqui e respeita o morador, ele chega aqui, ele torna-se um problema para o morador e enfrenta todo mundo até com ameaças. A gente gostaria de resolver isso, porque existe promotoria, existe juízes, existe uma série de coisas que podem tomar providência para nós. Você entendeu? O que nós estamos pedindo já há muitos anos, não é um ano nem dois, faz bastante tempo.